Hey guys, beleza? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí, ó, vocês estarem baixando aí, ó, o Citra aí, ó, e configurando ele corretamente aí, ó, baixar e configurar ele corretamente. Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aí, ó, primeiro de tudo aí, que vocês vão ter que entrar aqui no citra.emu.org, que é o site oficial do Citra aí, ó. Então, entrando aqui, ó, vocês vão ver aqui o blog, download, wiki, fec, compatibilidade, social, mídia e os patrons dele aí, ó, se vocês quiserem ajudar eles aí no Patreon aí, ó, pra passar mais tempo aí no projeto aí, ó, esse aqui que é o patron oficial do Citra aí, ó, não sejam enganados aí, ó, esse aqui que é o patron oficial do Citra. E mais uma coisa importante aí, ó, é a lista de compatibilidade aqui, ó, essa aqui que é a lista oficial do Citra aí, ó, de compatibilidades do Citra. É, e mais uma coisa importante aí, ó, o Citra vai emular os jogos aí, ó, é de acordo com a velocidade do processador de vocês aí, se vocês tiverem uma placa gráfica aí, ó, da Intel, é, vai dar uma velocidade não muito boa. E se vocês tiverem uma da NVIDIA ou então uma da AMD Hydion, vai rodar perfeitamente, muito rápido mesmo, com placas entregadas aí da Intel, vai dar um desempenho muito abaixo aí, ó, e se vocês utilizarem a placa entregada aí da Intel, que no caso é a placa do processador que ele vai utilizar o Citra, é, vai dar um desempenho não agradável. Esse aqui que é o site oficial mesmo, ó, como vocês podem ver, o suporte aí do blog desse aqui, desse progresso. É, e agora vamos baixar o Citra aí, ó, vocês vão clicar aqui em Download, é, vocês vão clicar aqui, ó, em Download por Windows de 64 bits. Vocês vão baixar essa ferramenta aqui, no caso eu vou colocar aqui na, na área de trabalho mesmo, se vocês coloquem aí pra baixar em qualquer lugar que vocês quiserem aí. Colocando pra baixar, é, mais uma coisa, esse Citra aqui, ele possui três, é, correntes aí, ó, no caso é a Canary, a Naigle e a de desenvolvimento. No caso aqui, a gente vai utilizar a Canary e a Naigle nesse vídeo aqui, é, baixando a ferramenta, vocês vão imunizar o navegador. No caso, eu baixei aqui na área de trabalho, tá aqui a nossa ferramenta, ó, ela pesa 18 megas aí, ó, vocês vão clicar um pouco, clica aí duas vezes. Pronto. Essa aqui que é a interface da ferramenta, vocês vão clicar em Next. É, vocês vão deixar esse diretório mesmo aqui, ó, eu recomendo que deixem esse diretório aqui, ó. Aí vocês vão clicar em Next. Aí aqui as duas correntes que a gente tem aqui, ó, o Citra Canary e o Citra Naigle, vocês marquem as duas correntes aí do Citra. Nest. Vocês aceitem o termo de licença aí, ó, do, do soft do Citra. Nest. Nest. E vocês dêem um duplo clique, dêem um install. É, antes de vocês abrirem o Citra aí, vocês baixem esse Citra.7zip aqui, ó, que no caso aqui é essa pasta, que é a pasta user do Citra, pra vocês estarem utilizando o emulador aí, ó, pra não dar, pra não dar essa, essa bendita tela aqui de erro do Citra. Vocês utilizem essa pasta aqui, ó, o user que eu vou estar deixando na descrição. É a melhor pasta user que tá tendo aí do Citra na internet. É, e mais uma coisa aí, o nosso Discord aqui, ó. Tem aqui a seção Citra user, a gente tá sempre atualizando os Citras aí, ó, user, e também tem os Citras hackeados aí, ó. É, acessem também o nosso Discord, o nosso Discord vai tá na descrição. É, e vamos aguardar o término do download aí, ó. É, e essa pasta user aqui, vocês vão clicar em Windows R, vocês vão clicar em AppData. Aí, vamos continuar o download, deu um erro ali, hein. Vocês não importam, não. É, aí vocês vão ver que não vai ter essa pasta aí, ó, Citra aqui no de vocês aí, ó. Vocês vão pegar e abrir esse arquivo aqui, ó. Vou estar deixando na descrição aí, ó, que é o Citra.7zip, que é a pasta user. Vocês vão, é, arrastar isso aqui pra dentro dessa, dessa pasta aqui, ó, app HomeRing. No caso, eu não vou arrastar porque eu já tenho os arquivos aqui já, o Citra user. Aí, vocês vão colar ele aqui, ó, antes de vocês abrirem o emulador Citra aí, ó, pra evitar de dar aquele erro lá, ó, que eu mostrei aqui na foto. Eu vou até mostrar novamente aí, ó, esse erro aqui, ó. Aí, pronto, finalizou. É, vocês já copiaram o arquivo aí, ó, da pasta user. Pronto, agora vocês vão vir cá, menu inicial, vocês vão ver as duas correntes aí, ó. Vou abrir o Citra Canary. Aí, como vocês podem ver, ó, ele vai abrir aqui, sim, pra vocês, ó. No caso aí, o meu diretório de jogos vai estar nesse diretório aqui, ó. Vai aparecer pra vocês esse diretório aqui, como não vai aparecer jogo nenhum. Vocês troquem o diretório aí, ó. Vocês vêm aqui, ó, em remover game diretório e depois vocês dêem um duplo click aí pra ele adicionar o diretório. Aí, como vocês podem ver, a interface do Citra aí, ó. É essa daqui mesmo, ó. E aqui, ó, vocês coloquem essa opção aqui marcada mesmo. Aqui, vocês deixam desse jeito mesmo aqui, ó. A linguagem, você deixa em português aí, ó, de Portugal. Sistema, vocês não mexem em nada. Aqui, vocês coloquem só a linguagem aqui referente ao português de Portugal. Aqui, vocês coloquem em country, aqui, vocês coloquem em Brasil. Pronto, aqui, a minha data de nascimento. Vocês deixem aí a data de nascimento de vocês. Aqui, vocês não mexem em nada. É, em parte gráfica aqui, ó. Vocês deixem desse jeito aqui, ó. Em áudio aqui, ó. É, vocês coloquem esse áudio aqui, ó, que é o melhor, o Cube. O Cube B. Vocês deixem ele aqui. Aqui, vocês deixem em alto-falante da Realtec aí, dependendo do alto-falante de vocês. Em câmera aqui, vocês não mexem em nada. Se vocês tiveram a câmera aqui, vocês podem clicar aqui, ó, pra configurar ela. Em debug aqui, vocês não mexem em nada. Se vocês quiserem deixar o console aberto aí, ó, vocês cliquem aqui. Eu não vou deixar. E um web aqui, ó, que é pra vocês entrarem com a contra do Cicla de vocês aí, ó. Vocês clicam aqui, escrevam o nome de usuário e a senha de vocês e cliquem aqui pra verificar. E é isso aqui mesmo, ó. E agora vocês vão perguntar, ah, João Paulo, como é que eu faço pra me baixar os jogos do Nintendo 3DS? Eu vou ensinar pra vocês também, ó. Vocês vão abrir o USB Help aí, ó. Lembrando que eu já ensinei aí no canal como que vocês vão utilizar o USB Help aí depois de ele ter sido descontinuado aí pro seu criador. Vocês vão utilizar o USB Help aí pra baixar os jogos do Nintendo 3DS. Como vocês podem ver, eu já baixei muitos jogos aqui, ó, de 3DS. No caso aqui, ó, se eu quiser baixar o New Super Mario Bros. Aí, ó, vai tá o New Super Mario Bros. aqui, ó. Como vocês podem ver, vocês cliquem aqui em Downloads do Game, ó. E aqui, ó, vocês vão clicar aqui em Preparation Emulation. Depois que ele fazer essa preparação de download aí, e a preparação da emulação, o jogo vai vir direto pra cá, ó. Data, emulador, é, Citra. Os games aí, ó, vão tá tudo aqui, ó. Esses aqui são os meus games aí, ó. E agora eu vou fazer uma demonstração pra vocês aí, ó. É, do jogo rodando aqui no Citra. Eu vou tirar o áudio aqui só pra vocês me escutarem aqui, ó. Eu vou deixar o áudio aqui em New. Vou deixar tudo em New aqui pra vocês poderem me escutar. No caso aqui, eu vou abrir um joguinho aqui, ó, daqueles que eu baixei pelo USB Help. Documentos, Data, Emulador, Citra, Games. No caso aqui, pessoal, eu vou abrir o Castelavane aqui, ó. Aí, como vocês podem ver, ó, em Resolução aqui, pessoal, vocês coloquem a Resolução aí, ó, se vocês quiserem, ó. Gráficos aqui, a Resolução minha eu coloquei na última Resolução aqui, ó. Eu vou só mudar essa Resolução aqui. Vou trocar ela aqui pra... Vou só fechar esse USB Help aqui. Eu não sei se esse jogo aqui tá classificado como jogável. Eu não sei. Porque tá indo muito lento aqui. Eu não sei se esse jogo tá classificado como jogável. Eu acho que não tá. Vamos aguardar o jogo iniciar aí. Eu não sei se esse jogo tá classificado como jogável. Eu não sei se é só aquela parte lá que dá essa... Essa lerdeza aí. Como vocês podem ver, ó, funciona perfeitamente, ó. Deixar no solte aqui mesmo. Vamos carregar uma partezinha aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se dá pra gente pular isso aqui. Não dá, não. Vamos aguardar aí. Mas é igual eu falei pra vocês aí. O tutorial é esse aí mesmo aí, ó. É fácil, rápido e simples aí, ó. Pra vocês estarem baixando e configurando o Citra aí, ó. Esse processo mesmo aí não tem segredo nenhum. Lembrando que vocês vão precisar dar a pasta user aí pra não dar esse erro aqui, ó. Vocês tem que ter a pasta user. Que eu vou tá deixando na descrição pra vocês. Vamos esperar aqui pra gente começar uma partezinha do jogo aqui. Vamos aguardar aí. Eu acho que esse jogo não tá classificado como jogável mesmo. Mas como vocês podem ver, a velocidade dele tá horrível. Não dá pra gente pular, mas... Vamos esperar aí. Mas a demonstração é essa daí mesmo. Vou fechar aqui, ó. E vou... E vou fazer um outro teste com outro joguinho aqui pra vocês verem, ó. Mas o processo é esse mesmo. Lembrando que os jogos que tiver em vermelho aqui, ó. Entre menu não vai funcionar. No caso aqui eu vou abrir é... Esse Super Mario aqui mesmo aqui, ó. Demonstrar pra vocês aí. Mas o processo de baixar e configurar o Citra é esse aí mesmo. Aí, como vocês podem ver, ó. Acho que aquele joguinho lá com a Stevan não tá classificado como jogável. É... E mais uma coisa aqui, ó. Em entrada aqui, ó. Que no caso é o controle aqui. Quem tiver um controle aí pode configurar o controle de vocês aí, ó. Por aqui mesmo. No caso não tem controle, eu jogo no teclado mesmo. Mas como vocês podem ver, ó, ó. Funciona perfeitamente, ó. Não se esqueçam de colocar esse... Esses arquivos aí que eu vou estar deixando na descrição pra vocês aí. É a Lucitra. Que aí no caso é a pasta usei. Como vocês podem ver, funciona tranquilo. Eu tô usando a resolução aqui em 4K aqui, ó. Que é o escalonado do emulador. Aí como vocês podem ver, ó. Roda tranquilo, perfeitamente aí, ó. Roda tranquilo de boa. Perfeitamente aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Aí, ó. Perfeito, ó. Roda tranquilo. É um trabalho aí excepcional aí. Que o Bunei fez aí no Citra aí, ó. Que é o mesmo desenvolvedor que tá desenvolvendo o Yuzu aí, ó. O emulador de Switch aí. Pra gente. Aí como vocês podem ver, ó. É tranquilo e calmo. Sessenta quadros travados. Aí, ó. Tranquilo, ó. De boa. Aí como vocês podem ver, ó. De boa, tranquilo mesmo aí, ó. Aí, ó. De boa. Tranquilo. Lembrando que eu já passei essa fase aqui já. Isso aqui é só uma demonstração pra vocês aí. Que funciona mesmo aí, ó. Do jeito que eu mostrei pra vocês. Pra vocês estarem configurando. O Citra aí, ó. É desse jeito mesmo aí que eu mostrei pra vocês. Sem enrolação. Sem... Nheco-Nheco. É desse jeito aí mesmo que eu configure o Citra aí, ó. E aí como vocês podem ver, perfeito. Lembrando pra vocês baixarem os jogos aí, ó. Do 3DS aqui, ó. Pro USB Helper. Eu vou mostrar novamente aqui. Eu fechei o USB Helper. Mas eu vou abrir de novo aqui. Vou mostrar pra vocês. Vou esperar aí de dar mais um load aqui. Lembrando aí que vocês vão clicar aqui, ó. No caso aqui, é qualquer joguinho mesmo que seja. Vocês vão clicar aqui, ó. Em download. Aí vocês vão clicar aqui em start download. Depois que vocês clicarem em start download, vocês vão clicar aqui, ó. Em preparation ou emulation. Pra ele preparar os arquivos aí pra emulação. Mas o tutorial do Citra é esse aí mesmo aí, ó. Que eu tô querendo passar pra vocês aí, ó. Que era pra... Pra trago aí já... Alguns dias já. E aqui, ó. Vocês podem reportar a compatibilidade pros desenvolvedores. E aqui vocês podem modificar a instalação do Citra aí. Mas eu não recomendo que modifiquem. Eu recomendo que deixem naquele diretório que eu mostrei pra vocês mesmo. Que baixa e instala ele. E aqui vocês podem clicar aqui em verificar se há atualização aí. Como vocês podem ver, não há atualização. Se tiver atualização aí, eles vão mostrar aqui pra vocês fazerem o download aí, ó. Que aqui é o FEC aqui, ó. Vai direto pro site do Citra. E agora com essa atualização nova que o Citra teve aí, ele mostra a data. A data e o mês aí, ó. No caso, esse Citra aqui é do mês passado, ó. É de julho. Ainda não saiu a canária aí de agosto. Mas quando sair, vai aparecer pra vocês aí, ó. Lembrando aí que o Citra aí não tem vinculação nenhuma com a Nintendo aí. Aí como vocês podem ver, é website, forum, código fonte, que é lá do GitHub. Os contribuintes, a licença do software ao do Citra. E é isso aí mesmo aí, ó, pessoal, ó. E aqui vocês podem trocar o Ercarão, ó. Vocês podem deixar assim. Ou então, assim, Ercarão único. Ou então, vocês podem deixar o padrão mesmo, que é o do 3DS, que é desse jeito aqui. É, eu deixo, eu deixo sempre esse aqui, ó, lado a lado, ó. Que é muito melhor. É, vocês deixem aí do jeito que vocês quiserem aí, ó. Esse aqui é pra vocês estarem gravando aí, ó. Quando vocês estarem jogando aí no emulador. Ele vai fazer uma gravação. E a gravação, pra quem não sabe aí, a gravação do Citra vem direto pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vocês podem vir pra cá as gravações. E você gravar aí da gameplay do Citra. E aqui é o Multiplay, aqui, ó. Aqui são as salas do Multiplay, aqui, ó. Se vocês quiserem entrar em qualquer sala aqui, ó. No caso aqui, ó. Vocês escolham a sala aí que vocês estão jogando o jogo, ó. Tem de Pokémon. Pokémon tem um bilhão aqui de sala de Pokémon. É, mas é um monte de salas mesmo. Como vocês podem ver, se aparecer uma sala do Super Mario Bros aí, ó. Vocês podem clicar nela aí. Lembrando que vocês deixem o nick aí, ó. No caso, eu deixo aqui o nome mesmo, o Citra mesmo. Aí vocês... Entrem na sala, lembrando que isso aqui vocês podem colocar o nome de usuário de vocês mesmo. Então, o nome seu próprio mesmo. No caso, eu deixei Citra mesmo. Eu sempre deixo Citra. E aqui vocês podem clicar em atualizar. Ele vai atualizar as salas, aí, ó. Vocês podem clicar quantas vezes que vocês quiserem aí, ó. Vai sempre atualizar as salas aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Tem sala até do Brasil aqui também. Aí, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é da Ásia. Essa sala aqui, ó. Pra Pokémon. Essa sala aqui é do Monster Hunter aí, ó. Se vocês estiverem jogando Monster Hunter aí, ó. Vocês podem entrar na sala do Monster Hunter. Lembrando que vocês conectam a sala desse jeito aqui, ó. Eu acho que não vai dar pra conectar porque eu tô utilizando outro joguinho aqui. Eu acho que é referente ao jogo que você está jogando aí, que dá pra conectar. Se eu tiver errado aí, comentem aí nos comentários. Aqui vocês podem esconder a sala, jogos que pausou, os jogos que você pausou. Mas é isso aí mesmo aí, o tutorial do Citra aí, ó. Lembrando aí que o Citra também instala DLCs agora também, depois das atualizações. Mas pra vocês estarem instalando as atualizações aí DLCs, ele instala as atualizações de DLCs aí. Tem que ser TrequipTed, o Citra. Se não for TrequipTed aí no formato Cia, ele não vai instalar. Ele vai instalar, mas não vai funcionar. Mas o tutorial do Citra é esse aí mesmo aí, ó. Que eu tô querendo passar pra vocês aí, ó. Se vocês gostaram aí, ó. Deixem o like aí, ó. Compartilham. E se inscrevam no meu canal aí, ó. Lembrando que eu fiz um tutorial completo aí de como que baixa e instala o emulador de Playstation 3 aí, o RPCS 3 aí. Vai estar aparecendo nos cards aí pra vocês. E eu também vou estar deixando na descrição pra vocês aí, ó, do vídeo. O tutorial que eu fiz aí de como que vocês vão utilizar o USB Help aí depois dele ter sido descontinuado aí. Eu espero que tenha ajudado vocês aí. E se vocês gostaram aí, vocês já sabem, sentem o dedo no like. E se subscrevam aí no meu canal e compartilhem em todas as redes sociais aí possíveis. E acessem também o nosso servidor do Discord aí, ó. E o nosso Patreon aí vai estar na descrição também, ó. E até a próxima, pessoal. Ó, e eu fui!